Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Por tuas promessas e tudo que tens feito